Acho que sempre fui rebelde, sabe? Desde as minhas primeiras lembranças, desde a época da escola, eu sempre quis saber a razão das coisas. Sempre perguntei por que elas eram daquele jeito. Sempre fui inquieto. Acho que essa é a minha rebeldia, movida à curiosidade, à incertezas, mas principalmente movida a uma vontade de fazer alguma coisa, de fazer muitas coisas. Eu fui aluno de escola pública, estudei em uma universidade pública e hoje trabalho na Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul como servidor público. Todos esses anos, estudando, trabalhando, convivendo com pessoas diferentes, conhecendo a realidade do Estado e do país, foram me mostrando a importância das ações e decisões políticas. Foram despertando em mim a vontade de participar da política de uma forma mais efetiva. E foi no PDT que eu encontrei acolhida essa minha vontade. Foi no Partido do Trabalhismo, do Brizola, que me reconheci como cidadão, como alguém que pode ajudar a fazer a diferença. E a gente só consegue fazer a diferença se parar para escutar o que as pessoas sentem, o que elas pensam, o que elas vivem no seu dia a dia. A gente só consegue avançar se estiver aberto ao diálogo, ao debate de ideias e à proposição de alternativas. O Rio Grande do Sul está cansado de gestões privatistas que entregam ao poder do capital o destino do povo gaúcho. O Banrisul é o banco do Estado do Rio Grande do Sul. Eu defendo o Banrisul público. O saneamento básico no Rio Grande do Sul tem sido tratado como um balcão de negócios. Antes de mais nada, é uma questão de saúde pública. Eu defendo a Corsã pública. Tenho aprendido muito com as pessoas com quem converso, com os trabalhos que desenvolvo, com as leituras e estudos que faço, com as lideranças políticas com quem me encontro. Tenho aprendido que política é causa, política é paixão e, principalmente, política é rebeldia. Porque só ela transforma, só ela provoca mudanças, só ela nos faz agir. Vem, vem ser rebelde comigo.